Quando estás a virgininha, não desprezes o teu vizinho Que tem pensado há dias, que é triste viver sozinho E se for da tua vontade, fazemos um arranjinho E se for da tua vontade, fazemos um arranjinho Igual que é o senhor Paulo, ai, talvez queira casar Oh, amém da sua idade, já há pouco para arranjar Agora diga as condições, as coisas fazem o seu falar Agora diga as condições, as coisas fazem o seu falar Aborrece-me estar só e tenho bastante de mil E se aceitar o meu pedido, chamarás a todo o teu E se aceitar o meu pedido, chamarás a todo o teu E o partido não é mau Para mulher maliciosa Não é ludo, pobre e quinza Só pobre, masca, fichosa Com o moço novo e bonito E a pobreza tão bem gorda Com o moço novo e bonito E a pobreza tão bem gorda Despreza-se um homem rico Para um qualquer depenado Queres tremear toda a vida Sem nunca teres um pecado Pensou que faz o seu tempo Antes do passo malvado Pensou que faz o seu tempo Antes do passo malvado Se o seu tempo Eu que serve o homem rico Velho cansado e encolhido Para mais que o mulher o afague Posta sempre de lucido Para mais calor que ele faça Não corre quantas no ouvido Tenho calor e tenho força Tenho calor e tenho força Ainda brincar-me a apetência Não me chamar, mas é o colhido Se na tua cama eu estiveste E havias de ver o velho Se eu apanhar-te e pudesse E havias de ver o velho Se eu apanhar-te e pudesse Não me chamar, mas é o colhido Já que nem ficava o velho Trazem-lhe esse trabalho Tchau 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 Tchau